. Boas pessoal, de aqui! Falou fulmonas e sempre vindos a mais um episódio do BattleBlock estamos aqui com uma morsa enorme! Mr. Remedy! Boas rapaziada e raparigada, sejam bem-vindos ao canal do Fanon eu sou o Mr. Remedy e este é mais um episódio do BattleBlock e até... Uma cutscene linda! Um pouco de dinheiro! O Gator pode fazer uma boa reforma e realmente começar a fazer uma boa reforma um... Então, isso é bom! E o que é o problema com o Hattie? Ele é um dos meus irmãos Parece que ele foi forçado para gerar este lugar Bem, parece-se que ele foi forçado Bem, parece-se assim Ele só está lá... Ele é tão produtivo como um pode ser Sim, vivendo a vida para o máximo Boa! Calma-se, amigo! Sim, senhor! Preto de sal e pep! Preto de pia e vinaigre! Preto de flutuando com energia jovem Diga algo, Hattie! O gato tem o seu... Não, não diz nada Os gatos estão a aproveitar de nós! Os gatos estão a aproveitar de nós! Desperadamente, a direção das primeiras Com um... ... 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 Lead-se ... ... ... ... ... Ainda de eu mesmo Não estou ensinando para頭 Um problema Não Não Era muito bom que nós conseguissemos andar em cima de portos agora Nós vamos ver, nós vamos ver. Era muito bom só se conseguísse matar e ficar com o bacon. Olha, isso é que era mesmo ótimo, ótimo. Bacon é bom. Vamos lá! Eu acho que tudo agora neste episódio deveria estar em torno do bacon. Bacon, bacon, bacon. Quem gosta de bacon diga bacon nos comentários. Se gostarem de bacon digam... Fiamme. Fiamme, fiamme é bom. Não, não, presunto, presunto. Ah, presunto. Todos gostam de presunto também. Mas bacon, principalmente. Bacon! Bacon. Gosto de bacon. Vocês gostam de bacon ou gostam de bacon? Boas, pessoal. Daqui fala o bacon, sejam bem-vindos a mais um bacon. Por falar em bacon, nós devemos ter trocado as nossas personagens. Eu sou novamente o Jesus Cristo. Exato, eu vou fazer isto rapidamente. Será que vai mudar para esta personagem? Então espero que eu também vou, vou mudar para, sei lá, um astronauta. Estou triste contigo. Estou triste contigo. Olha para a minha cara. Parece que não estou contente. Sabes porque é que estás triste? Porque eu sou um astronauta e tu não. Não afogues. O astronauta é para estar no espaço, não é na água. Ok. Então vá, vamos lá. Ai, não dá. Ah, pois não. Faz-te aqui? Lá em cima estão as nuvens. Quem é que vai para as nuvens? Ah, ok. Ah, não. Espera bem isto. Ele riu. Ele disse long. Então vá, anda cá, anda cá. Ah, boa, boa, boa. Vês? Vês? Quem é que é o teu amigo? O que é? Eu, eu. Por que é que estás zangado? Não precisa estar zangado. Ah, ok. Ok. Então eu quero ir para a minha nave espacial. Ah, ok. Assim. Oh. 3, 2, 1. Espera. Acho que é que tem alguma coisa. Olha ali. Oh. Vai lá tu. Vai lá tu. Um arco-íris. Um arco-íris. Está a fazer muito barulho nestas ventoinhas? Por que estão fazendo tanto barulho? Por que ventoinhas? Espera. Como é que nós agora passamos por aqui? Eu já sei. Ah. Oh. Espetacular. Eu não consigo. Eu não consigo. Tens uma cabeça enorme. Pois é. Eu acho que a minha cabeça está demasiado. Dá-me ajudinho. Ah. Ah, espera. Oh. Hum. 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 Mário. Queres ajuda? Não sei. Quero. Ok. Eu acho que a minha cabeça pesa mesmo muito. Eu acredito sim. Não. Porque tu consegues fazer saltos mais altos do que os meus. Ah, já sei. Toma. Toma. Espera. Ele está... Ah. Tu não tens essas coisas. Tu não precisas de minha ajuda para nada. Para mim agora o Remedy é inútil. Deitado. É um parce inútil. Mas eu tenho um capacete. Ou é que sou um astronauta? Tu é que estás triste. Eu é que vim estar triste. Ah. Toma. Agora a fogei-me. Por ti isto. Por ti. O que é isto? Espera. É algum tipo de equivalência? Aha. Agora vou assim. Acho que temos que igualar. Não era como esse. Não era como esse. O que se faz aos gatos? O que se faz aos gatos? O que se faz aos gatos? É bem feita. Quer dizer. O gato estava a tentar matar o salveito. E tu o mates na água. Nós temos aqui. Olha aqui. Ah. Então é isso. Ok. É assim. Olha eu a voar. Eu não sei usar isto. Não sabes usar o que? É clicar. Vais clicando no A. Várias vezes. Ah ok. Olha eu apanhar todas estas coisas. Ah. Espera. Estão longe. Calma Remedy. Estou aqui. Estamos a perder muitos itens. Estamos. Não fizemos nada. Não apanhamos tudo. Não sei. Acho que sim. Se perdemos a culpa é do Remedy. É da morte. Não. Eu já não sou uma morsa. Eu sou um astronauta. Ok. Yeah. Tudo. Nice. A culpa também é minha porque apanhamos tudo. Não. É. Hum. Vá. Bora lá. Bacon, bacon, bacon. Bacon, bacon, bacon. Espera. Aqui tem que estar alguma coisa? Não tem. Bacon, bacon, bacon. Ai é. Espera. Sente aí. Sente aí. Isso não falece. Não. Não. Olha aqui. Olha. Que esmaga. Vamos lá. Eu estou com cara de mau. Quer dizer que estou a ficar verde quase. Até que ilumina. Olha. É parecido. Andem cá. Empurra. Não. Olha para esse lado. Não. Olha para esse lado. Olha ali em cima. Espera. Eu acho que não dá. Eu acho que temos que desativar ali qualquer coisa. Espera. Mas não consegues fazer assim? Então vá. Faz lá. Não. Não vale a pena. Temos que ir por aqui primeiro. Vamos por aqui. Ah ok. Espera. Espera. Eu tenho as minas. Pois é. Aliás. Eu não tenho as minas. Eu tenho uma vento de pinha. Falece lá gato. Opa. Vem cá. Estaram coisas por todo lado. Espera. Eu falece por ti. Oh. Matei. Suicida. Kamikaze. Está bem? Ah espera. Já conseguimos apanhar o diamante. Olha. Ele veio com a tua bomba na cabeça. Eu gosto com vontade de espirrar. Não sei o que é que faço à minha vida. Não. O que é que fizeste? Mataste-me. Tenho uma alergia de gatos. Ah. Peço desculpa. Peço desculpa. É a alergia dos gatos. É assim. Olha. Dá-me aí um. Exato. Anda cá. Dá não. Cliquei no botão. Está bem. É isso. Tu agora vieste na minha nave espacial. Sim. Agora tens de sair. Ah. Não. Espera. Eu queria te ajudar. Mas eu não fui atento. Estou a morrer de muita vez. Sim. Boa boa boa. Vai lá. Nice. Olha outra vez. A alergia dos gatos é dramática. Isso é complicado. Está complicado. Eu acho que o Remedy está quase a morrer pessoal. Não sei. Estou quase a morrer. É alergia. Eu tenho alergia a gatos. E já estamos há tanto tempo neste universo. Que os gatos já estão a tomar conta do meu nariz. Já estou a começar a falar com N. Em vez de N. Gatinhas. Ah. Malandraja. Malandraja. Bom. Mas vamos lá continuar. E quando eu tiver asas continue a falar. Abri. Vai. Vamos lá. Não. Desculpa. Era para ti. Não vai lá tu as asas. Vai lá tu as asas. Exato. Boa. Boa Fenn. Ser livre. Ser livre. Tu consegues. Acredita em ti mesmo e conseguirás. Ah. Eu acho que tu não. Não entendo. Eu não vou conseguir. Eu tenho que voltar para trás. Espera aí um bocadinho. Vou fazer aqui de Spadrakhand. Oh. Aí está. Agora é que sim. Agora é que sim. I believe I can fly. Não. Não. Está-me a fugir. I believe I can touch the sky. Toma. Ah. Olha. Já não consigo mais também. Ok. Parece que foi assim. Espera. Não. Ele está-me a sugar. Ok. Ah. Não temos que ir por baixo. Esquece lá isso. Esquece lá o gato. Mas só está. Espera. Agora isto é vingança. Isto é vingança. Por tudo o que fizeste. Ok. Conseguiste? Não. Vigaste? Não. Agora eu vou por baixo. Ok. Agora ninguém. Sim senhor. Ah não. Temos de tirar aquilo dali. Não venhas. Não venhas. Não. Esse estava aí bem. O outro é que tem que sair. Exato. Exato. Ah. Olha isso. Mas agora como é que apanhamos aquele cristal? Ah. Espera. 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 Já sei. Tem muito gato. 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 Queiram tudo? Quase tudo. Ah. Já conseguiste apanhar tudo. Então gato. Ficas aí. Tira agora isso. Tira. Assim. Espera gato. Exato. Olha o pé estas jogadas. Sensacional. Nós somos geniais. Ainda falta muita coisa. Será que falta? Mas vamos patinar. Exato. Vamos patinar. O que interesse é que nós tentámos. Está bem? Exato. Falta-nos um novelo. Mas eu gosto de estar perto de novelos. Porque quando há novelos há gatos. E onde há gatos há alergia. E eu não posso ter mais alergia se não continuo a espirrar até ao fim do mundo. Nós não queremos isso. Nós não queremos. B. Eu queria um A. Não queria um B. Mas pronto. Em certos lugares no mundo Bs são melhores que A's. Exato. Faz de conta. Neste B é melhor do que A. A. Ok. Olha. Já te desactivei. Olha. Não é contra os pinhos. A cabeça. Vai lá tu. Vai lá tu agarrar. Assim. Ok. Vem cá. Arcoíris. Arcoíris para todo o mundo. Temos aqui um barquinho. Espera lá. Vamos fazer assim. Nice. Será que temos que fazer assim ou ao contrário? Hum. Eu vou tentar passar por cima. Tu não entra. Aham. Espera. Ah. Agora é pura. Isso. Sim. Maravilha. Espero que eu agora vou chamar aqui o barquinho. Anda cá barquinho. Anda cá. Não. Não. Exato. Não. Aí está. Aí está. Oi. Ok. Ok. Vê se não me relaxe. Ai 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 ai. Devagar. Tu entras por baixo e eu entro por cima. Isto é muito. Ah. Não. 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 Olha o bicho. Olha o bicho. O animal animalesco. Eu vou. Eu vou. Eu não. Toma. Não. 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 Vai-te o primeiro. Ah. Exato. Veja que eu não vou. Ah. Como eu? Eu ajudo. Eu ajudo as pessoas. Eu ajudo. Ah. Espera. Eu ajudo as pessoas. Assim. Oh. Vai-lhe para ele. Oficinal. Spider-Man. Spider-ping. Eu não sou tão bom assim que eu caio muito a ver. Muito profissional neste nível. Muito profissional. Não. Sim, sim. Olha, olha. Tudo balelas. Não é balela não. É verdade. Tudo verdade. Mentira. Não. Sério. Gatos vão. Assim. Ardem. Ardem lá. Eu gosto de ver gatos ardem. Eu não quero alergias para o meu lado. Eu não quero alergias para o meu lado. Ah já acabaste o nível. Espera aí que eu já evo. Exato. Muito profissional. Aliás, não é por acaso que nós somos profissionais. Sim. Nós fazemos disto o nosso trabalho. Ser pessoas ou ser objetos que matam gatos quase. Tentam matar gatos e apanhar esmeraldas. Existem os que são imunes e depois existem aqueles que têm alergia. Mesmo assim estão usando capacete. Vamos comprar coisas. Vamos comprar coisas. Ok. Mais caras. Péum. 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 Eu vou aqui. Deixa eu bloquear aqui umas caras. Uh. Tiptox. Dá-me um objeto. Olha. Um mono-olho. É uma aventurinha. Não. É um marinheiro. Temos aqui um cientista. Ok. Temos aqui um monstro. Um dentuças. Aqui também tem um dentuças. Olha mais um monstro. Toma. Dá-me lá. Oh. Um sublinho. Um sapo. Um sapo. Temos aqui um dado. Dá-me lá um modelo. Dá-me lá uma coisa. Isto parece um Ayashi de... Oh. Eikishi. Não sei como é que se chama. De Teca. É que ele se chamava. Aquele velhote. Ayashi Mishima. Ayashi Mishima. Deve ser isso provavelmente. Ayashi Mishima. Olha para isto. Pois é. Yeah. Será que não é mesmo um Ayashi? É provável seja. Vai Ayashi. Eu agora tenho aviões. Vê lá o que é que o avião faz. Vamos fazer mais isto. Não faz nada. Não faz nada. Não faz nada se desfizer. É só um avião de papel. Ah. Oh. Arrebenta. Oh. Arrebenta quando eu quiser. Vamos fazer mais este nível. Vamos lá. Vamos mostrar aos Fenonings a potência. Do Ayashi Mishima e do astronauta. Ah. 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 Vamos lá. Toma um avião de papel. Assim. Toma. Toma. Estão todos aqui. Pegada. Olha a espetacular. Olha a espetacular que é. Agora estás tu com um ventinho. É. Não sei porquê. Ah. Desculpa. Desculpa. Prefiro a minha dart gun. A minha. Dão força. Usa. Usa como este guia. Enquanto eu faço de Spiderman. E vou buscar cristais. Oh. Olha para ele. Foi assim. Não. Ele não morre. Ele nunca pode. Não. Já morreu. 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 Tanto pode que morre. Olha eu com asas. Olha eu com asas. Não. Ok. Como é que conseguiste essas asas? Ah ok. Estão aí. Estão aí. Vai Ayashi. Olha para isto. Ele era muito overpowered se ele tivesse asas no jogo. É. Não existe um jogo de Tekken em que o Ayashi tem asas? Eu acho que não existe. É um deles. É o Jin. Exatamente. Acho que é. É o Jin. Ele transforma-se no Devil Jin ou uma coisa assim. Exatamente. Exatamente. Olha para isto. Muita memória. Muita memória Tekken. Olha eu. Oh banga. Eu sou muito bom abuado. Não a sério. Eu sou muito bom abuado. Eu não sei porque é que não nasci com umas asas. Eu deveria ter nascido com umas asas. É. Não façam isso. Não sei porquê. É a minha natureza. É a ter umas asas. Vejam isto. Já apanhámos tudo. Não. Pode aumentar alguma coisa. Vou estar sempre atrás. Falta um, dois. Está aqui um. Onde é que está o outro? Faleci. Ganhei. Eu vou para aí agora. Eu já e vou. Não espera. Não vais nada. Não espera. Eu vou, vou. Mas eu vou aproveitar para dizer adeus já. Nós vamos terminar por aqui pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Claro. Cliquem no gostei. Adicione aos favoritos. E claro. Quero agradecer ao Remedy por estar aqui. Eu agradeço mais uma vez a Yashimishima pelo convite. Mas é isso. Muito obrigado pela vossa companhia pessoal. Um abraço. E até à próxima. Tchau.